ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Muito lixo, 30 toneladas são retiradas por dia dos igarapés de Manaus. Famílias afetadas pela cheia começam a ser cadastradas pela Secretaria de Assistência Social. Motorista de ônibus que atropelou e matou o ciclista na Djalma Batista é afastado da função. Violência na compensa, bandidos trocam tiros com a polícia depois de invadir a agência bancária na Avenida Brasil. Passaportes esquecidos pelos donos se acumulam na Polícia Federal. E ainda, quem é o jovem Diranduba que vai participar do quadro Famosos da Internet no programa da Eliana neste domingo? O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A cheia do Rio Negro revela um cenário de sujeira nos igarapés da capital. Muitos bairros estão cheios de lixo. 30 toneladas em média são retiradas todos os dias. É em meio à sujeira que muita gente tem vivido por aqui. O lixo acumulado é um problema nessa época de cheia. Quando as chuvas caem, elas acabam espalhando o lixo. Só que nem sempre o destino é correto. E na maioria das vezes, ele vai parar nos igarapés. E quando acumula, acaba transbordando e inundando as casas. Tem de tudo. Utensílios domésticos misturados com lixo. Na casa do seu Antônio moram oito pessoas. E o lixo já invadiu a cozinha e o banheiro. Tanto o lixo que está subindo para cima, como o banzeiro de motor que eu rendi lá. Você entra para dentro e acaba esculhambando tudo. E sem cozinha, a dificuldade aumenta. O jeito é improvisar. Aí eu fico pedindo vasilha de um e de outro, para poder fazer a minha comidinha, me alimentar. O mau cheiro incomoda e o risco de contrair doenças preocupa. A casa da Valdenice já foi tomada pela água e pelo lixo e pode desabar. O móvel que tem aí é só o restante que está aí dentro dela. Aí eu corri para a casa do meu pai, porque olha aí a condição na minha casa. Eu não ia ficar aí dentro, porque o riscado ia desabar. Este ano, a quantidade de lixo recolhida dos igarapés já é 44% maior do que o que foi retirado no ano passado. E isso é um dado negativo. É sinal de que estamos jogando mais lixo nas ruas. Está chegando mais lixo nos igarapés com as chuvas. E isso traz consequências indesejáveis, como entupimentos, a questão da poluição visual. E também de focos de proliferação de vetores. Nos primeiros meses deste ano, a Secretaria de Limpeza gastou 970 mil reais por mês. São retiradas cerca de 30 toneladas de lixo por dia. São Raimundo e Educando são os bairros mais atingidos. É a realidade de quem cresce com a imagem nada agradável. Como é que ia morar aqui? É muito ruim. Por quê? Porque minha casa já caiu. Cheia de lixo ainda. E as famílias afetadas pela cheia do Rio Negro começam a ser cadastradas em Manaus. Algumas vão receber o aluguel social. Hoje o trabalho foi realizado na zona oeste. Aqui a prioridade era demarcar as casas onde a água avança. O Rio Negro não para de subir e atingiu nesta sexta a marca de 29 metros e 7 centímetros. Hoje, técnicos da Defesa Civil visitaram estes locais e analisaram as condições das casas. Até meados do mês de junho nós possamos finalizar essa terceira fase de cadastramento e posteriormente iniciarmos o pagamento e a doação de donativos, que são cesta básica, colchão, água potável. Hoje nós iniciamos pelo São Jorge e Tarumã. Aqui é equivalente a uma estimativa de 532 famílias. No Tarumã, nove famílias. E posteriormente vai seguir para o Mauazinho. Algumas residências já foram desocupadas. Quem continua é orientado a procurar outro local para morar durante esse período. Dificuldades que Shirley enfrenta todos os anos. O que pretende fazer, eu acho que é sair do lugar, porque da última vez que a água encheu bastante foi muito terrível por causa dos mosquitos. Até o dia 11 de junho, 58 áreas mapeadas pela enchente ainda devem receber a operação. Ao todo, cerca de 3 mil famílias vão ser cadastradas pela prefeitura. Delegados do interior discutiram hoje aqui em Manaus como melhorar a segurança nos municípios e desafogar as delegacias. Em 53 municípios, as delegacias são usadas como cadeia pública. A quantidade de presos é maior do que a capacidade. Em todo o estado, são cerca de mil presos nas delegacias. As delegacias não são preparadas para acomodar presos por muito tempo. Então, são questões que o próprio secretário de Estado está tratando com o governo, com a Secretaria de Administração Penitenciária. A delegacia de Iranduba, por exemplo, é uma das que recebem o maior número de presos. Hoje, a demanda no Iranduba é muito grande. Nós temos 50 presos na cadeia por uma delegacia que ainda não está adaptada a essa realidade que surgiu tão rápido. Em Careiro da Várzea, a situação não é diferente. 14 presos ocupam as celas e deveriam ser apenas 8. Em Careiro da Várzea, é a entrada da BR-319, que dá acesso a outros municípios. Então, Careiro da Várzea precisa ser fortalecido na sua segurança. O problema da superlotação das delegacias preocupa as autoridades de segurança. Nós estamos no comando da polícia há apenas 4 meses e somos sensíveis a isso. O governador é sensível a isso, o secretário é sensível a isso. E nós estamos buscando soluções. Nessa reunião realizada hoje na Secretaria de Segurança Pública, algumas soluções começaram a ser planejadas. 30 representantes de municípios do interior participaram. Já há uma busca por captação de recursos para colocar, pelo menos em cada calha de rio, um grande presídio para que possa dar esse tratamento ao preso do interior do Estado. O Amazonas tem 62 delegacias, uma em cada município. E essa foi a primeira etapa da discussão para reduzir a criminalidade. Os delegados que não participaram dessa vez devem se reunir na segunda fase, que ainda não tem data confirmada. Daqui a pouco, passaportes esquecidos pelos donos se acumulam na Polícia Federal. E mais, motorista de ônibus que atropelou e matou o ciclista é afastado da função. Nós voltamos já. E mais, motorista de ônibus que atropelou e matou o ciclista é afastado da função.